Fala galera, eu sou o professor Anderson Boganica, hoje vamos falar de carta do leitor em nossa aula de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convido você a conhecer os nossos objetivos da aula. Eles são ler e compreender uma carta do leitor, identificar e analisar opinião e argumentos. Isso mesmo, nosso gênero textual é carta do leitor. E relembrando algumas características, nós temos aqui um título e subtítulo retirado da revista Superinteressante de um artigo de opinião da articulista Karen Ueck. Relembrando que o leitor se baseia para formular seu texto, a sua carta, em alguma matéria jornalística, em uma reportagem, em uma notícia ou, como temos aqui, em um artigo de opinião, que ele pode tecer comentários, elogios, críticas e até mesmo acrescentar informações que ele julgar necessário. Vejamos agora esse título e subtítulo. Vejamos só. Na sequência, iremos ler uma carta de uma leitora a respeito desse artigo. Mas antes, para que você reflita. Qual é o tema do artigo? Vamos ler cartas de leitores que comentam esse artigo. Você acredita que eles vão opinar de modo positivo ou negativo? Por quê? Então, reflita, faça esse momento de reflexão sobre essas duas perguntas. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também qual o posicionamento dos leitores, eles vão concordar ou discordar com o assunto. Vejamos algumas possibilidades. O tema do artigo é a desigualdade de gênero. Sim, esse é o tema, o assunto do nosso título e subtítulo do artigo. Vejamos aqui. No título já se adianta essa temática. Botem as mulheres no lugar, no lugar em que se tomam as decisões. Quando a autora traz esse título, ela quer mostrar que as mulheres podem ocupar outros lugares diferenciados, os lugares de decisão, de chefia. Ainda, no decorrer do texto, do título, quando ela termina, não dá para esperar igualdade de gênero cair do céu. Qual igualdade de gênero? Entre homens e mulheres, ela está se referindo aqui. A sua diferença de postura no mercado de trabalho, de aceitação a respeito dos cargos de chefia. Ainda sobre a segunda pergunta, o que os leitores vão concordar ou discordar? Provavelmente, eles vão se posicionar de modo positivo, pois a desigualdade de gênero é um tema que tem sido debatido nos meios de comunicação, com o apontamento de pesquisas e de exemplos que comprovam a sua existência. Isso mesmo, os leitores devem concordar, provavelmente, com essa temática, pois ela vem sendo abordada com muita ênfase na mídia e também temos pesquisas do IBGE que comprovam que há, sim, uma diferença entre os cargos de chefia entre homens e mulheres. Agora vejamos a nossa carta do leitor. O artigo me surpreendeu, em especial ao demonstrar porque ainda não chegamos lá, nos cargos de liderança e de tomada de decisão. Acredito sinceramente que o mundo será melhor, sim, quando as mulheres chegarem lá. Para Karen, queria dizer que, aproveite sua licença maternidade para os demais integrantes da redação, ela não estará em casa descansando, estará trabalhando muito mais do que vocês e, ainda por cima, formando um novo leitor da Super, Joana Viegas. Repare algumas características que são visuais, inclusive, desse gênero textual. Nós temos aqui, apenas em uma tela, essa carta do leitor. Então, isso mostra que é um gênero textual curto, pois até o espaço dos jornais e das revistas é curto para demonstrar essa sessão. Então, o texto deve ser realmente um texto breve. Ainda nós temos a presença do me e da conjugação chegamos aqui, do verbo chegar, e outras ocorrências também no decorrer da carta, em que a autora demonstra que a opinião dela, o posicionamento dela, que é um texto subjetivo, o que está sendo retratado, mostrado, é o que ela pensa e acha. Ainda nós podemos dizer que não há muita divisão em parágrafos, e sim em períodos. Nós temos apenas um parágrafo único nessa carta. Mas nós temos, sim, uma divisão de estrutura. Nós temos uma introdução, temos um desenvolvimento e uma conclusão. Lembrando que a introdução de uma carta do leitor, esse leitor irá mostrar qual é o artigo, qual é a matéria jornalística que ele está comentando ou criticando, qual é a sua opinião. Na sequência, no desenvolvimento, ele vai argumentar para defender e sustentar o seu posicionamento. E, por último, ele faz uma retomada dessa opinião e ainda pode propor alguma solução para o problema. Agora temos um quiz que faremos juntos. Preste atenção. Quem redigiu essa carta do leitor? Letra A. Karen Weck. B. Joana Viegas. C. Revista Superinteressante. E aí? A, B ou C. Qual foi o autor da carta do leitor? Sim, se você pensou na letra B, Você pensou certo? Essa é a resposta. Joana Viegas é quem assina essa carta, que é uma outra característica do gênero textual. Se ele é subjetivo, se ele traz uma opinião, nós temos uma assinatura para mostrar de quem é essa opinião, no caso de Joana Viegas. Agora temos um exercício. Tem um trecho para você reler e embasar sua resposta para as duas perguntas. Com que finalidade a leitor escreveu a carta lida? Letra B. E a quem ela dirige-se? Pode responder. E aí? Mê? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto